E olha só o que eu tenho aqui em minhas mãos para fazer o unboxing e primeiras impressões o smartwatch da Amazfit Xiaomi, como você queira chamar, modelo ZEP-E um dispositivo até então nas fotos muito bonito, estiloso, mas que tem uma questãozinha que eu estou indignado aqui e eu vou contar para vocês depois da vinheta E a questão é a seguinte, eu importei esse smartwatch da China, para ser mais exato, do AliExpress eu até mostrei ele no vídeo de Super Unbox do AliExpress, se você quiser assistir, está aqui no Zicard tem muitos produtos que eu importo da China e que são bastante interessantes esse modelo em específico, a questão dele é a seguinte, ele custa algo em torno de R$ 500,00 enquanto eu estou gravando o vídeo, R$ 499,00 e não tem GPS, e assim, hoje em dia, um smartwatch sem GPS por R$ 500,00 lá na China isso deixa um pouquinho a desejar né, mas vamos relevar um pouquinho essa questão por enquanto e vamos para o que interessa, vamos abrir essa caixa que como vocês estão vendo aqui, foi muito bem trabalhada, olha só a Amazfit né, está focando bastante aí nessa questão de design você vê que eles estão mais minimalista, com toda preta, o produto, a abertura aqui ó você pega a lingueta aqui e faz isso, aí puxa para cá, ele já vem ó, quer ver? a parte de dentro, então é sim, numa pegada bem, mas bem minimalista e o produto em si também né, o smartwatch, pelas fotos, a gente já tinha essa impressão e pelo que eu estou vendo aqui, ela se confirma, eu vou até tirar esse adesivo aqui e vou tirar também, aproveitar já tira aqui o de trás pronto, tirei, como vocês podem ver, a pulseira é de couro né, olha só, o material acredito que sintético aqui nós temos a chavinha para remover ela facilmente, para você poder colocar algum outro tipo de pulseira caso queira, temos os sensores aqui de batimentos cardíacos, da oxigenação do sangue direitinho nessa lateral aqui temos apenas o botão de ligar e desligar, que eu já vou apertar ele né igualmente vocês vão fazer agora no botão de gostei e quem não está inscrito no canal, se inscrevendo e ativando o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos e ele, deixa eu ver se já ligou, pronto, já ligou, já está com o QR Code aqui para a gente baixar o aplicativo muito simples, ah e se vocês prestarem atenção aqui, vocês podem ver que ele, essa pulseira é de 20mm tá e temos aqui a gravura, ZEP em baixo relevo, temos as alças aqui para segurar, o feixe, que bonitinho também na mesma cor dessa parte aqui, então ele é um smartwatch mais sóbrio, dando ali aquele aspecto de relógio relógio convencional mesmo, eu vou até colocar ele aqui no meu braço para vocês perceberem como é que ele fica aqui ó, preste atenção, vou colocar aqui, pronto, já encaixou, ele fica super discreto, super estiloso mesmo ó olha isso gente, fininho, bem confortável, principalmente levando em consideração que o meu braço é um tanto quanto fino então ele combina bastante aí ó, com essa proposta, mas vamos deixar isso aqui de lado por enquanto e vamos ver o que que vem mais dentro da caixa, que é o seu carregador, como vocês podem ver aqui é um carregador o seu proprietário de pino, então eu recomendo que você não perca esse carregador aqui, senão você não vai conseguir recarregá-lo e é isso né, o que já é de costume dos produtos da Amazfit, Xiaomi, Redmi, Pouco né, são várias marcas que no final das contas basicamente uma, todas ficam ali debaixo do guarda-chuva da Xiaomi, e vem também uma pulseira extra, já maior como vocês podem ver, eu acho que para mim não precisa, o cara tem um braço um tanto quanto grosso, aí sim provavelmente vai utilizá-la, temos uma bíblia aqui, olha a grossura disso aqui rapaz, isso tudo para um smartwatch desse? mas não, é porque tem vários idiomas e como vocês podem ver aqui, manual do produto, então temos sim o português se surgir alguma dúvida, você pode recorrer aqui ao manual, mas tem o manual online no aplicativo ZEP que eu vou baixar agora para mostrar para vocês, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição caso você tenha interesse e queira comprar esse smartwatch com segurança como vocês viram aí, o bicho realmente é estiloso, mas agora eu quero mostrar para vocês algumas das funcionalidades que ele tem, antes de mostrar os aplicativos e as funções eu quero só fazer uma observação aqui quanto a esse botão, preste atenção, não sei se vai pegar aí na câmera mas eu achei ele um pouco molenga, você vê que eu encosto assim e ele vai para um lado, vai para o outro ele não é tão firme quanto eu gostaria que fosse, funciona normal, você clica, ele funciona, você sente o clique e tudo mais só que realmente eu esperava uma firmeza um pouquinho maior, esse papel de parede, essa watch face eu instalei aqui agora, mas a que vem padrão nele é essa daqui, que fica muito mais muito estiloso que por se tratar de uma tela AMOLED, onde ela incorpora o preto verdadeiro, incorporando aqui com a borda que por sinal é super arredondado, faz com que ele fique muito mais muito estiloso eu particularmente achei ele bonito demais, se a gente puxa de cima para baixo ele vai vir para aqueles menus rápidos, onde a gente pode ligar a lanterna ele vai acender a tela em um branco bem forte, vai servir basicamente como lanterna e temos aqui também o nível de brilho, você pode mexer, modo noturno, economia de energia, bloquear a tela lá em cima ele mostra o nível de bateria, a previsão do tempo, meteorologia e tudo mais e se eu arrasto de baixo para cima, ele vem para as notificações de WhatsApp, de mensagem dos aplicativos que você selecionar, você vai conseguir ler as mensagens aqui por um lado a gente vem para o tal do pai, onde ele vai fazer um resumo aqui como eu botei no braço há pouco tempo, ele não conseguiu fazer um resumo mas aqui ele vai mostrar se está indo bem ou não aqui é meteorologia, o controlador do player de música do celular, você consegue controlar por aqui lembrando que não sai som nele, ele só vibra frequência cardíaca, os batimentos cardíacos um resumo também geral de quantos passos você deu, sedentarismo e tudo mais e aqui eu volto para a tela inicial e a mesma coisa acontece se eu arrastar para o outro lado se eu clico no botão, aí sim ele vem para os aplicativos nível de estresse, o pai mais uma vez, a frequência cardíaca o SP02, que no caso aqui é a oxigenação do sangue aquela velha história, tem que estar acima ali de 96, 97, 98, é o ideal aí aqui em exercício, o que acontece? Ele não tem GPS integrado então quando você clica aqui, ele vai buscar o GPS do smartphone então ele tem que estar próximo ao smartphone para poder usar o GPS do smartphone o que não é legal, o ideal seria que ele tivesse um GPS integrado até uma coisa interessante que eu posso falar para vocês é o seguinte se o GPS é muito importante para você, talvez seja mais interessante com essa grana que você iria investir nesse modelo, que foca mais na questão do design pegar por exemplo o Amesfit GTS 2 Mini, que vai nos entregar tudo isso e um pouco mais e lógico, o GPS integrado, sem a necessidade de andar com o celular para cima e para baixo voltando para as opções, olha só, temos aqui exercício, como eu já falei para vocês caminhada, ciclismo ao ar livre, entre várias outras você pode vir até aqui em mais, e aí ciclismo, você vai ter várias modalidades até BMX ali, natação, que ele tem o ATM 5 então você pode mergulhar até 50 metros de profundidade ele é bem completo, depois você pode ver o resumo aqui em atividades meta de atividade também, clima, música, alarme, eventos widgets aqui que é a bússola, você tem que calibrar a bússola, cronômetro encontrar o celular, e configurações, que aqui é onde você vai mudar o fundo de tela a watch face, o nível de vibração, você pode desativar aqui a vibração preferência do usuário, você pode vir aqui, configurar para que você quer quando segurar o botão aqui por um tempo então você consegue personalizar a função desse botão aqui então essas são as configurações que nós temos aqui no ZEP E se a gente vem para o celular, o que acontece? a gente consegue fazer um pouquinho mais de coisa por exemplo, eu vou entrar aqui no ZEP, no aplicativo ZEP ele vai nos dar o nível de bateria, ele vai nos dar aqui a mais watch face nós temos uma infinidade de opções, olha só inclusive aquela eu instalei agora, tem até a da melancia ali vai ficar muito legal essa da melancia a desvantagem é que você vai ver que a tela não ocupa a parte frontal inteira quando você escolhe uma watch face mais escura, por exemplo essa você consegue ter uma impressão de que a tela ocupa a parte frontal por completo e aí tem aquela coisa, configuração do relógio o tempo, tela, o tempo que você quer, o brilho automático que ele tem um sensor de luminosidade, então ele entende o brilho do ambiente e consegue se ajustar de acordo com isso e tem como você criar alarmes e tudo mais como já dava para fazer no próprio relógio e as configurações, o restante não foge muito do que estamos acostumados com os dispositivos da Amazfit então resumindo, nós temos sim aqui um dispositivo extremamente bonito muito design super bem pensado é uma pegada mais, acho que dá até para dizer que é um pouco mais séria mais social assim, o cara usar com terno e tudo mais mas eu senti falta assim do GPS eu acredito que para ficar bem melhor poderia sim ter um GPS integrado lógico que isso encareceria o produto o preço dele se dá muito por conta disso do design, de ser fininho e tal inclusive eu não falei da bateria mas ele tem sim uma bateria para 7 dias de uso mais intenso com várias notificações leio 8 já faz 5 3 2 mais é é 3 5